Vou convidar o meu diretor, o meu produtor e diretor do meu programa, Fábio Télio, que vai falar sobre o esporte aí. O Sérgio de Pão tá chegando aí. Fábio Télio, primeiro homem também que comanda a área de esporte aqui da TV Atalaia, da CBN. Vamos falar, já chegando o Sérgio de Pão. Amanhã começa o campeonato Sérgio de Pão de futebol, ao vivo aqui na TV Atalaia. Renovou o contrato até 2023. Eu vi uma festona lá. Uma festa bonita ontem na orla da Atalaia. Depois, pra quem gosta lá, teve muita água que passaria e não bebe. A figura que eu conheço, todo mundo ali sentado. Todo mundo. A imprensa toda, convidados, dirigentes todos. E domingo tem Sergipe Confiança e aí a preocupação com a segurança, porque reúne as duas maiores torcidas do Estado. E tem sempre aqueles malaca que gostam de se envolver ali. Mas não vai não, porque se for a cana vai ser dura. Então a gente vai ver aí agora que a polícia de choque já fez aquele treinamento na Arena Batistão. Aí o pessoal aí. Teve o treinamento, teve a reunião. O árbitro é o comandante do choque. Daqui a pouco a gente vai mostrar aí. O choque fez o treinamento lá. Dentro do estádio realmente não tem problema. Ultimamente nunca mais teve nenhum problema com a torcida. O povo sai de pano aqui. Nos terminais. Acabou com aquilo ali. Mas a polícia, a cavalaria, a rádio patrulha. Se for pra juntar, já sabe, né, Soares? A cana vai ser dura. Quem quiser ir bagunçar. Não vá. Vamos agora mostrar aí o comandante, que ele vai ser o árbitro da partida. O homem é comandante do policiamento do batalhão de choque. Ele aí, Claudion Nô dos Santos Júnior, é o Major S Júnior, é o árbitro da partida. Ele é árbitro da CBF, experiente, vai comandar o jogo. E o nosso presidente da CBF aqui? O Milton Dantas. Eu conheci Milton. Ele morava na rua Distância. Tem um caldinho. Isso, ali no bar do caldinho. Na rua Distância, perto da bodega de São Luís, que vende pastel. A gente numa casa depois, era a nossa casa ali. E aquele molequeiro era pequenininho ali, sempre no caldinho ali. Começou com o avô, passou pro pai, depois... E hoje foi presidente do Confiança, depois presidente da Federação. Um abraço, Milton. A toda a sua família, viu? E o troféu de campeão do Campeonato Seixpano de 2019 vai ser uma homenagem ao irmão dele. O Juca Dantas teve câncer, faleceu. A família toda morava ali. Aí vai ser o nome de Jucas Dantas. Um abraço, meu amigo Milton. Viu, Dantas, um abraço. Sucesso, meu filho. E vai lá também no Batistão, vamos. Gosta do futebol, Boreta? Rapaz, a última vez que eu fui ao futebol, eu fui jogar. Jogava de que, Boreta? Eu não sei onde é que eu jogava. Eu joguei pro gol contrário, que eu era pra fazer o gol. Fez gol contra? Fiz gol contra. Os caras, tira o Boreta daí, bate, tira, tira, tira. É do mesmo time de Cabamintas. Ainda bem que foi ser apresentador da televisão. Meu produtor, diretor. Então beleza, jogue duro aí com Maravilha Motos.